Boa tarde, eu gostaria que o senhor se apresentasse aqui para a gente no nosso projeto. Eu me chamo José Cardoso, mais conhecido como Cardoso. O senhor podia falar um pouquinho para a gente sobre a sua experiência dentro do trabalho com estamparia? Sim, eu já tenho mais ou menos de 28 a 30 anos já que eu trabalho com estamparia. Na época, já que era silk screen, a gente trabalhava como filme de recorte e era bem mais difícil. Depois eu vi a química e fotográfica e comecei a fazer a parte de serigrafia com fotografia. E quando e com quem o senhor aprendeu esse ofício? Eu aprendi com um professor italiano, que se chama Bruno, que veio da Itália lá. E ele ensinou a gente a estampar primeiramente cerâmica, que seria azulejo. Depois a gente foi no outro processo, começamos a estampar camisetas, tecidos inteiros, banners, várias coisas. E papéis também. E onde foi que o senhor começou a trabalhar com esse ofício? Eu comecei a trabalhar na empresa mesmo do senhor Bruno, lá em Curitiba, na Rua 15. Chamava-se Brufa, o nome da empresa, em Curitiba. E quanto tempo o senhor trabalhou nessa empresa? Nessa empresa eu trabalhei 15 anos. 15 anos, bastante tempo. E depois o senhor sempre continuou com esse serviço em outras, né? Nas outras empresas ali, várias empresas que trabalham em Curitiba. Sempre como chefe de... Eu comandava uma serigrafia ali no bairro alto, que tinha mais ou menos uns 25 estampadores. E eu fazia a parte mais técnica, que era a parte de confeccionar as telas, fotografava as telas e dava para os meninos estamparem. O que o senhor vai ensinar pra gente hoje nessa aula? Hoje, nessa aula, eu vou apresentar pra vocês o material que eu tenho aqui. Vou confeccionar o quadro da tela, entendeu? Esticar, confeccionar o quadro, esticagem da tela e emulsionar. Primeiramente, só que eu vou ter que mostrar a química. Então, eu tenho que preparar primeiramente essa química, deixar 10 minutos, enquanto ela descansa 10 minutos ali, a gente vai montar o quadro e esticar o quadro. Depois, preparamos pra emulsionar ela. Aqui, ó, menino, ó, quem tiver um interessado, veja bem assim. Simplesmente tem um copinho descartável num palitinho de picolé. Vocês vão pegar aqui essa emulsão. Uma emulsão, chama-se emulsão verde. Vocês vão colocar essa emulsão nesse copinho. Então, o começo é o seguinte, você teria que pegar aqui, ó, essa emulsão, colocar num copo descartável, tá? Essa emulsão é uma medida de emulsão. Você tem que colocar praticamente um dedo aqui de emulsão pra essa tela de 30 pra 40. E agora, vai colocar esse sensibilizante. Vai entrar em choque com a emulsão. Vai ser colocado, ó, uma medida de meia tampinha, dessa aqui, pra esse quantia de emulsão. E fecha aqui. O que você vai fazer? Daí vai mexer ela. E tem que mexer ela lentamente, porque ela não pode enchar bolha. Senão, fica umas bolhas e dá problema na tela. Você vai preparando a química aqui, ó. Até misturar totalmente essa parte líquida, esse amarelado, com a parte verde. Ela já vai mudando de tom, ó, de cor. Tá vendo, ó? Então, olha aqui. Olha. Já mudou de tom, porque ela tá aqui já um verdinho mais escuro. Porque antes de você colocar, ela fica esse tom. Seria um verde claro. Quando você coloca o sensibilizante, que é esse aqui, vai entrar em choque. Tem que, ó, vai mexendo. O que eu posso ver ali? Ela vai formando bolhas. E essas bolhas não podem ficar. Então, tem que mexer lentamente até assumir as bolinhas. Ó. Daí para. Agora, ela vai ter que descansar 10 minutos, a emulsão. Ali, deixa ela ali. Nós vamos agora pra montagem do quadro. Pra que exatamente serve essa emulsão de tela? O senhor sabe explicar pra gente? A emulsão? A emulsão, o seguinte, serve para vedar toda a parte do nylon, que seria esse nylon que eu vou colocar na tela. Ela vai vedar todos esses furinhos que estão aqui, ó. Se você olhar, ele é transparente. Quando levar aquela emulsão pra esse tecido, ela vai fechar todinho o tecido. E daí vai pra secagem e vai pra gravação. Aqui nós temos, então, a emulsão. Que já foi feita. Sensibilizante. Que já foi feita. A gente já usou ela. Que tá ali descansando do ladinho. E a gente já tá descansando ela 10 minutos. Aqui que ela tem que descansar. Bem, temos aqui a madeira pra gente montar o quadro. Temos aqui o nylon. Olha, gente. Esse é um nylon que compra em casa de tinta. mas aqui... O que que eu tô usando aqui? Olha, gente. Por isso que diz a serigrafia artesanal. Por quê? Isso aqui não é nada mais nada menos que um voal. Isso aqui é voal de cortina, gente. Vai funcionar espetacularmente. Vai funcionar todo quanto é tipo de estampa que vocês queiram fazer. O nylon é caro, gente. Então, vamos nossas lojas aí de tecido pede voal. E tá aqui logo vou mostrar pra vocês como é que funciona isso aqui. Esticando no quadro e indo lá pra estampar sua camiseta. Agora, vamos pegar o seguinte. Nós vamos aqui os preguinhos estão aqui. E nós já vamos pra montar o quadro. Vamos lá? Quais são as medidas? Olha, a medida do quadro mais usado hoje é 30 por 40. É o quadro ideal pra você estampar sua camiseta. Existe o quadro também que é um quadro 40 por 50. Achei bem grande. Como eu já tenho aqui montado, esse quadro aqui é o ideal pra estampar sua camiseta. 30 por 41. Um quadro sensacional. Muito bom. E qual a madeira utilizada pra montagem? Olha, a melhor madeira pra essas fazer a serigrafia é cambará. não use pinos porque o pinos é o seguinte, ela trabalha muito. Gente, agora vamos lá montar o nosso quadro pra serigrafia? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, gente, tá aqui o quadro montado 30 por 40. agora, enquanto a emulsão descansa ali, nós vamos agora esticá-lo. Não tem segredo, né? É só fazer a medida certinha da madeira, pregar muito bem pregado. Então, agora eu vou explicar aqui. Então, o que que eu vou usar agora? Eu vou pegar o grampeador, tá? O grampeador, esse grampeador, ele usa o grampo traça 106.6. Tem que ser esse grampo aqui. Aqui, acho que eu já tenho na carga o grampo. Então, vamos lá. Sempre que quando for cortar o tecido, que é o voal, tem que cortar sempre três dedos além do quadro pra esticá-lo. Entendeu? Então, nós vamos lá, Vamos começar a esticar o quadro aqui. Vamos esticar aqui. Ó, gente, tem outra coisa. Eu tenho essas fitas aqui, ó, que eu uso aqui. Isso aqui são lonas, lonas. Eu corto essas lonas para que o enalho fique mais no quadro. Entendeu? Ele dá mais resistência no quadro. Vamos lá, ó, outra coisa. Sempre quando esticar o quadro, só estica primeiro o L. Um L primeiro estica-se o pinqueno e o maior. Entendeu? Põe o grampo só no L. para depois continuar. Então nós vamos, ó, vamos continuar aqui grampando, ó. Vai grampando e a malha vai segurando ali embaixo. Então, acabou o grampo. Vamos colocar mais uma carga aqui. Então, gente, essa, essa hidrafia artesanal funciona estampa de safadiveta aqui, na papel. Ó, você tem que afundar o grampo no nylon. Você tem que bater aqui. O senhor precisa pregar, bater com o martelo depois que grampeia? Tem, tem que bater. Para afundar o grampo, olha, senão não pode ficar bem esticado, né? Exatamente. E feita, ó, vai aqui. Tem que vir, essa fita tem que vir aqui, Entendeu? Música 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 Já fiz o primeiro L Foi feito o primeiro L Sem esticagem Agora Que a gente vai esticar Colocada essa lona Para segurar mais lá Esticada Estica a mão E vem novamente aqui No máximo De 6 a 10 gampiadas 10 gampiadas Pega o tamanho que bate Então gente Continuando aqui Puxa aqui Pega o gampiador E vem Parou Daí vem E solta Então o primeiro L É só para firmar E o segundo L É para esticar Exatamente O primeiro L É só para segurar Esse estágio aqui Só para manter o line aqui Depois que O terceiro L Vem puxando já O tecido Aqui Puxa o tecido E vem Com o crampiador Aqui Já Para fixar O mais Aqui Para E vai Bateu Ficou Vamos É assim Vamos Continuando Aqui Puxa E vai Agora Nós vamos Até o final Aqui E aqui Agora Nós vamos Finalizar O L Aqui Vou colocar Essa lona Para segurar Ele E agora Vou fechar O último Outro lado Aqui Puxa Segura Aqui Pega Nele Aqui Sobra Sobra E puxa E vem Vou carregar Aqui De novo Continuando Aqui Puxa Aqui E Deu Pega Paro E vai Puxa Aqui Continu E E Agora Vamos Finalizar Com o cantinho Puxa Também E Bem Bem Firminho Bem Esticadinho Para que A emulsão Quando pegar Aqui Ela não escorra Ela fica Parada Aqui Agora Nós vamos Fazer Um Acabamento Em volta É interessante A parte Do tecido Deixar Um recorte Com sobra Para depois Arrumar Exatamente Tem que Sempre Deixar Dois Dedos Em cada Lado Sobra Agora Eu quero Fazer Um acabamento Aqui Tirar Essa Remarda Toda Aqui A sobra Essa sobra Não pode Ficar Um estilete Com cuidado Para tirar Essa sobra Aqui Nessa sobra Que tem Que sair Ó Vai tirando Isso Aqui Deu Ó Muito cuidado Para não cortar A vida Aqui E já Estamos Com essa tela Praticamente Para emulsionar Aqui E já Ir para a gravação E Tirar Toda Essa sobra Para não Ir na emulsão Ela pode sujar A emulsão Incomplicar Aí Já estamos Esticadinho Prontinho Já Para Receber A emulsão Que está Aguardando E agora O que ele vai fazer Nós vamos Já Vamos passar Um paninho Aqui Um paninho Limpo Para tirar Algumas impurezas Que fica Aqui Passa Um paninho Seco Entendeu E deixa Já aqui O que elas Vamos fazer Agora Nós vamos Emulsionar Ela Vamos preparar Ela E quais São os cuidados Na hora De emulsionar É Na hora De emulsionar Você tem Que ter Um cuidado Que Ou não Por A emulsão A emulsão Você tem Que jogar Nesse canto Até Até Aqui Depois É Para ter Cuidado Não Esticar A emulsão Ela Dessa Maneira Aqui Porque Ela vai Ter Que passar Desse Lado Aqui Ela Passando Aqui Desse Lado Você vai Tirar Novamente A emulsão Daqui E jogando Novamente Para lá Até Acabar Mostrar Como é Que vai Acontecer É um segredo Muito interessante Essa emulsão Enquanto Ela está Assim Úmida Assim Aqui No momento Ela pode Ser colocada Agora Quando for Para a secagem Na secagem Não pode Existir nada De luz Que ela já Vai Queimando Porque o segredo É a luz Que vai Queimar Ela Então Entende Aqui Pode até Emulsionar Ela Depois Que emulsionar Quando começar A secar Ela Não pode Usar Mais a luz Então Vamos lá Entendi Entendeu Vamos Mexer um pouquinho Aqui Ó Vamos colocar A emulsão Aqui Ó Essa emulsão Vou colocar Daqui Ó Muito rápido O que vamos fazer Nós vamos pegar Aqui uma espátula Ó Vamos fazer Essa emulsão Aqui Passar Para outro lado Ó Sumiu Ela já está Aqui Ó O que vai Ter que fazer Vai ter que Tirá-la Daqui Ó Tem que Tirá-la E tem que ser Um processo Rápido Antes que ela Seque É Antes que seque Esse é um processo Não seca muito rápido Ó Tirando ela Aqui Dos dois lados Ela sobra aqui Na espátula E vem pra cá De novo Ó Ela vai ser Reutilizada Assim vai Ó Pega aqui Novamente Ó Tira aqui Até Até ela sumir No nylon Do tecido E ela Não é um tecido Esse aqui É um voal Oi Ela não tem cheiro forte Né É um cheiro de cola branca É Cola É Depois eu vou explicar Porque o mito Da emulsão Pode ser feito Emulsão caseira Também Essa emulsão Pode ser feita Em casa Eu compro Ela assim Mas tá Ó Entendeu Ela tem que Uniforme Quando for passar Essa emulsão Ela tem que ter Esse apoio Aqui ó Entendeu Não pode passar A emulsão Com a espátula Em pé Ela não vai sair Porque você sempre Nessa inclinação Aqui ó Ó Meio deitadinha Isso Meio deitadinha Inclinada Ó Ela já tá Praticamente Sumindo Ó Aqui Ó as camadas Tá saindo Tirando todinho Pra não ficar Muito grossa Ó Bora Outro Segredo Quando for Finalizar A emulsão Pra gravar Tem que ser De dentro Para fora Ó Aqui ó De dentro Pra fora A emulsão Tem que ficar Lá no punhado De dentro Pra fora Parou A emulsão Ó Acabou Não tem mais emulsão O que nós vamos fazer Agora Nós vamos secar Ela Vamos secar Ela Ó O que eu uso Aqui É um soprador Mas pode ser usado Um secador De cabelo Também Entendeu No fraco Na secagem Na secagem Da tela No modo frio Exatamente No modo quente No modo quente Ah bom Eu tô usando aqui Um soprador Mas pode ser usado Um secador De cabelo E vou mostrar Ó Pra ver Que ela está Brilhante Ó Ela está brilhando Ela tem que ficar Fosca Pode secar Então nós vamos começar A secar Ela Outra coisa Tem que ser secado Numa parte Meio no escuro Não pode ser secado Abaixo de luz Que ela vai fotografar Então você tem que sair Um pouquinho Tá Então olha aqui Gente Ó Tá praticamente Uma penumbra Aqui ó Pode ver que não tem O que vai gravar A tela É isso aqui ó Ó Se eu ficar aqui Mais ou menos Depois de seco 10 minutos Aqui vai sair Meus dedos Todinho Então eu vou sair Um pouquinho Aqui ó Entendeu E vamos começar A secagem Vamos secar aqui Ela vai secar É praticamente Em 10 minutos Então ela vai secar Biá Vamos E vamos E vamos E vamos A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.